galera quem conhece isso aqui ó adesivo trampa para rato aí ó isso aí tem qualquer lugar aí qualquer mercado aí vai encontrar é baratinho essa noite aqui em cima do forro escutei um barulho que entrou um rato aí ele vai voltar a noite passada ele tava aí ele vai voltar eu vou colocar ela ali e vou mostrar para vocês como é que isso funciona mesmo ela é uma cola só abrir ela aqui ela vem dobrada abre ela no meio e coloca lá já tentamos alimentos ali dentro que ele que atrai ele eu ainda acrescento uns pedacinhos de queijo ainda para ele vir mais rápido então vou colocar ali em cima e amanhã vou mostrar aí se ele voltar essa noite amanhã ele já fica aí é bom pessoal amanheceu dia eu vou subir ali em cima agora dá uma olhada essa noite eu escutei o barulho que o ratinho andou por aí eu vou subir lá vamos ver se ele passou pelo adesivo ele tá ali que tem um bico de luz em cima no forro aí ó só acender ele e subir lá então vamos lá e aí pessoal o que que eu falei olha ele aí ó quem tá aí tá vendo negócio funciona mesmo aí ó rato grilo inseto que passar por aí fica aí tá vendo coloquei essa noite passada aí ó aí ele correndo em cima do forro aqui ó que é grande como é que a gente vai pegar um bicho desse se colocar veneno ele vai comer vai morrer aí e vai ficar o cheiro muito forte no adesivo aí ó aí pega com alicate uma uma luva descartável alguma coisa aí um pacote de plástico na mão tira ele daí joga fora ainda pode reutilizar o adesivo tá vendo aí ó e não é ratinho isso é ratão o tamanho desse bicho mas este não incomoda mais graças a deus se a noite inteira roendo e correndo e fazendo barulho perturbando o sono da pessoa mas esse aí tá vendo como é que funciona pessoal pode procurar aí ó adesivo para rato funciona mesmo valeu pessoal tô com deus eu vou dar um jeito nesse bichinho